Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, aqui no vídeo de hoje, estou com esse Playstation 4 FET. Daqui a pouco também vou mostrar no meu Playstation 3 Slim, exatamente a mesma coisa. E o vídeo de hoje é sobre o seguinte, nós temos essa parte Black Piano no console e nós temos essa parte aqui fosca, né? Ela é um pouco mais rugosa. Na hora que a gente passa a mão aqui tem uma certa textura. E o que acontece? Essa parte acaba manchando com o tempo, ela acaba ressecando, né? Então ela costuma ficar um pouco mais clara e aí com o tempo não fica tão bonito igual o console era antes. Pode até ver, a parte de baixo está até mais escura do que a de cima, normalmente, né? Porque a de cima fica mais exposta e tudo mais. Então, vou mostrar aqui para vocês algo bem interessante que vai ajudar a dar uma hidratada e também um brilho a mais aqui no console. Então, para isso, nós vamos usar silicone automotivo. Então, tenho aqui esse silicone gel. Ou então, você pode usar esse silicone spray também. Já testei os dois. O resultado é excelente. O gel, assim, ele tem um preço muito interessante. E tipo, acho até mais fácil de encontrar do que o spray. E, sim, o resultado fica a mesma coisa, tá? Entre os dois, então, se você quiser pegar aqui o gel independente da marca, está ótimo. E vou usar aqui uma flanela, né? Para passar o silicone aqui no console. Já adianto que na parte black piano, nessa parte que está arranhada, os arranhados não vão sumir, né? Não vai polir essa parte. A intenção mesmo é dar um brilho aqui para o console. Se você tiver o spray, você vai simplesmente dar umas jogadas aqui com o spray, né? No console. No gel, eu gosto de colocar um pouco aqui, né? Em cada parte, assim, do console. Porque depois nós vamos espalhar aqui com a flanela. Então, aqui, para mim, já está mais do que o suficiente. E aí, vocês vão reparar como que esse console vai, assim, ganhar um brilho diferente, né? Vai ficar bem interessante. Então, eu pego a flanela e vou apenas espalhando aqui, ó. Não tem problema se você espalhar aqui para a parte black piano. Eu até recomendo que você passe também, né? A parte dos arranhados ali teria que fazer um polimento mesmo. Não vai ser esse spray aqui, né? Esse silicone que vai resolver esse problema. Então, aí, você passa aqui em cima, passa dos lados também, passa embaixo. E aqui embaixo, eu vou só passar mais um pouco. Apesar de não estar igual estava em cima, né? Aqui embaixo está bem mais hidratado mesmo do que aquela parte de cima. Bom, pessoal, então, beleza. Olha só como que ficou o console. Não sei se está dando para ver exatamente o que eu estou vendo, mas aqui ficou, assim, algo completamente diferente. Eu costumo fazer isso em todo o Playstation que eu pego, né? Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4. Eu acho que isso daqui dá um toque especial para o console. Ele fica aí, assim, realmente com cara de mais novo, né? Então, beleza. Finalizamos aqui nesse PS4. E aqui agora, então, veja só. Estou com o meu Playstation 3. Dá para ver como que essa carcaça de cima está bem ressecada mesmo, né? Então, é isso. Vou fazer a mesma coisa. Cara, e assim, é incrível porque o efeito é imediato, né? Olha só o brilho que ganhou esse console. Ele fica com um aspecto completamente diferente do que estava antes, né? Bom, aí aqui, então, só passei na parte de baixo rapidinho. Mas, cara, o console ficou, assim, com outra cara também. E eu acho que no PS3 Slim fica mais legal porque a parte de cima inteira da carcaça é dessa forma, né? Então, você consegue ver o resultado no videogame inteiro. Além disso, uso bastante aí no PS2 Fat e também no Slim, que tem uma parte exatamente desta forma. Bom, pessoal, então, a intenção era fazer um vídeo rápido sobre isso. Apenas uma dica aí para os donos de PS2, PS3, PS4. Como mudar a cara do seu console, deixar ele mais hidratado, com brilho. Parecendo aí um console novo, né? Mudando a cara aí do seu videogame, beleza? Bom, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Comenta aí se você já conhecia essa técnica, né? Se você já fez. E se você fizer por conta desse vídeo, comenta aí se você gostou do resultado também. Se realmente ficou dessa forma diferente. O que você achou aí, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Então, nos vemos no próximo vídeo e valeu!